Meu nome é Tamir Fortunato, o meu projeto é Território Mídia Periférica. Ele fala sobre a produção de audiovisual através de pessoas periféricas. A ferramenta Canvas vai ajudar a estar fazendo a produção de colagens. E é uma produção de narrativa do seu próprio território, que o território é jacaré e manguinhos. Dentro disso vão ser produzidas colagens com imagens desse território, imagens com uma resistência e uma resiliência do território, porque são territórios que são estereotipados pela grande mídia, por ser favela, por ser uma grande periferia no Rio de Janeiro. E dentro disso a importância de produzir artes, colagens, produções gráficas em relação ao jacaré e manguinhos, para estar descolando, fazer um contraponto dessa imagem da violência. Então a importância dessa produção, para além de desenvolver essas imagens também, é que os jovens aprendam essa ferramenta, que é uma ferramenta que está no cotidiano, é uma ferramenta que se dá para se autogerir por ela, em relação à arte, em relação à mídia, redes sociais. Então, assim, para além da produção, é abrir uma apetitiva em relação a essa ferramenta canvas, entre outras ferramentas que a gente vai perpassar nas oficinas. As oficinas do laboratório foi um norte, assim, né? Porque quando eu pensei no projeto, eu pensei muito nas oficinas. Por exemplo, a gente repensou a chamada do nome, de não ser um nome tão grande, de como tornar uma coisa que a pessoa consiga visualizar, ler e visualizar, e entender o que vai ser a oficina. Em relação a redes sociais, porque de como se organizar para a rede social, de como criar uma identidade. Porque é isso, eu fiquei muito voltada na produção metodológica artística das colagens, e não pensei assim, né? Nesse como consolidar, né? Então, o Labique, ele vem nesse sentido de como consolidar, como materializar, né? Como materializar nas redes, como materializar o projeto, né? E aprender que a gente pode fazer uma rede de colaboradores, que eu acho que é isso, assim, entender isso, né? Por mais que o projeto tenha sido escrito por mim, a importância de tornar uma rede, né? Para que o projeto cresça, né? Então, é isso. Estou fazendo esse mapeamento, e o projeto é no estado do Rio de Janeiro, nas favelas do Jacaré e Manguinhos. Então, voltado para a juventude dessas favelas e dessas periferias. Então, assim, de quanto que é importante, né? Estar desenvolvendo essa ferramenta como uma forma de acender, né? Acender a juventude para outros tipos de atividade. Conforme a gente está vivendo, né? O laboratório está desenvolvendo coisas no laboratório. Durante a pandemia, eu penso, se o projeto, né? A gente tivesse presencial, né? A gente conseguiria visualizar coisas mais... Para ser mais desenvolvidas, né? Então, assim, eu, no próximo ano, vou estar me propondo, né? A estar aprendendo mais com o Labic, que eu aprendi muito, apesar de mexer e trabalhar com mídias, né? A gente, é isso. A tecnologia e as mídias estão todo dia se atualizando, assim. O Instagram, ele é o aplicativo que resume isso, né? Você vai lá um dia, a logo está de uma forma, a interface está de uma forma, você vai lá no outro dia, já modificou tudo. Então, de como é importante isso, assim. Eu penso que o Labic consolidou, né? O meu projeto, mas também me consolidou no sentido do conhecimento. E aí, é isso, assim. Foi muito importante estar nessa rede, né? Eu penso que o Labic é uma rede.